Coração tensa nela, e coração vindo a égua Chama, Lupezeiro! Pensei que o matuto não se apaixonava E tava blindado o meu coração Ela chegou de doce derrubando tudo Entrou no peito, explodiu com a bala da paixão Hoje tô arreando de quatro por ela E coração vindo a égua me diz Vem vender o meu cavalo pra ficar com ela E coração vindo a égua Era cavalo e barra e agora só pensa nela E coração vindo a égua Vem vender o meu cavalo pra ficar com ela E coração vindo a égua Era cavalo e barra e agora só pensa nela E coração vindo a égua Pensei que um adulto não se apaixonava E tava brindado o meu coração Ela chegou de doze, tô roubando tudo Entrou no peito, explodiu com a bala da paixão Hoje tô arriado de quatro por ela E coração fio de uma égua me quis Me fez vender no meu cavalo pra ficar com ela E coração fio de uma égua Era cavalo em barra e agora só pensa nela E coração fio de uma égua Me fez vender no meu cavalo pra ficar com ela E coração fio de uma égua Era cavalo em barra e agora só pensa nela E coração fio de uma égua Me zé da paixa no piseiro, vem que vem Chama no piseiro Entra, dança, rola, dança Essa galera sabe que ela tá rolando E cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo E o litro de dez já foi o terceiro Já tá tudo rondando, tô pra lá de bebo Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas comi-te nela O vaqueiro pra sofrer Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Sé da paixa no piseiro, eu no grau E cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo E o litro de dez já foi o terceiro Já tá tudo rondando, tô pra lá de bebo Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas comi-te nela O vaqueiro pra sofrer Chorei Sem boa esperança eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Isso é negócio aí É bom também Cadê o grito das gostosas? Agradecer aí a Vixi Manhinha Drinks Que proporcionou aí esse combão pra gente Dá pra galera Muito obrigado Vixi Manhinha Drinks Bela Carne também Patrocinou duas picanhas Rapaz, cê tá doido Muito obrigado Baldu, Egma Tamo junto Alô Barraca do Braquiara Cê tá me devendo Trinta fichas de cerveja Cadê moço? Pra eu dar pro povo aqui A cerveja Lá ele Vem assim ó Me dá esse microfone aí Pra ver se para de enfaiar isso aí Tá liberado lá na frente? Oi Tá geral? Solta o microfone aqui no meu ponto, por favor Vambora Cadê os cowboys aí, presente? Alô, Rony, vão vir Calbóis, viagem É que vem É que nós é cowboys O beijo é mais gostoso É que nós é cowboys A pegada é mais quente O alô é que não gostar Eu é doido, eu é doente É que nós é cowboys É pra dançar Vem que vem Calça apertada, mata longa A camisa é da verdade O chapéu americano Meu cavalo é bangalaca A caminhonete é baixada O som ligado no doce Olha a loja aqui de novo Essa é a moda O salhado E gostar de uma folheia A balcada e favor Até amanhecer o dia Gosto de um amor de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Se você se apaixonar Vou gritar Tchau, obrigado Tchau, obrigado É que nós é cowboys O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboys A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Balança, balança, balança Balança, balança Ao vivo Que vem Calça, a pegada Bota longa A camisa é da gandade O chapéu americano Meu cavalo é bangalaca A caminhonete é baixada O som ligado no doce Olha a loja aqui de novo Essa é a moda O saiado Que gosta de uma floreia Tá faltada e valor Até amanhecer o dia Gosto de um amor de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Tchau, obrigado Alô, tio É que nós é cowboys O jeito é envolvente O meu amor O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboys A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Vai E a eer Amiga A agulha Este é a agulha A agulha A agulha A agulha A agulha A agulha E quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido Olha a pegada, me segura, não mostra como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais E quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido Olha a pegada, me segura, não mostra como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Bora, Maicon Gomes, feriado, Pocahona E no lugar por onde passa, todo mundo pede mais Todo mundo gosta, todo mundo pede mais Olha a pegada, me segura, vou gostar E chega mais, chega mais, chega mais Chama, 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 chama a menina pra dançar E pra dançar, e pra dançar, e pra dançar No dedo da botinha, começa a rebolar, e rebolar, e rebolar, e rebolar Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido Olha a pegada, me segura, não mostra como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido Olha a pegada, me segura, não mostra como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais E no lugar por onde passa Todo mundo pede mais Todo mundo gosta Todo mundo pede mais Olha a pegada É bem segura Vou gozar Chega mais Chega mais Chega mais Chama, chama, chama Chama a menina pra dançar Pra dançar Com Deus na bolinha Começa a rebolar Rebolar Quem aqui balança o fogo Todo mundo gosta Eu tô muito doido Olha a pegada É bem segura Vou gozar Como é que vai? Chega mais Chega mais Chega mais Quem aqui balança o fogo Todo mundo gosta Eu tô muito doido Olha a pegada É bem segura Vou gostar Como é que vai? Chega mais Chega mais, chega mais Se ela não quer mais saber de você Sai dessa coração, deixe-me entender Foi melhor assim Se ela não quer mais saber de você Quem sabe solta a voz e canta com a gente aí, vai Sai dessa Procure entender Se ela não te quis Múltiplos e razões Amores e paixões Vão e vêm Como todas as estações Vou descer aqui Vou descer aqui pra entregar as bichas de cerveja Vou descer aqui rapidinho Vai dar microfone ou não? Vou descer, mulher, senhor Vai descer, coração Não, deixe-me entender Foi melhor assim Se ela não quer mais saber de você Vou descer, cara Cerveja lá na barraça do Braquiara 0800 aqui, ó Só da rocha que faz isso com você, gente Só da rocha que faz isso aqui Braquiara, Braquiara Vai dar nem pro cheiro, Braquiara Sai dessa Cotação Foi bem melhor assim Procure entender Se ela não te quis Múltiplos e razões Amores e paixões Olha isso, olha aí, mulher Como todas as estações É pra dançar 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 Quem souber vai soltar a voz com nós Vem, 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 vem Deixa eu subir ali pra galera cantar junto Ó, tem ponto sem foto ali com todo mundo Vou ficar parado ali pra não tirar foto Tá bom Gente, depois eu vou estar aqui atrás, tá bom? Quem quiser tirar foto Vai ser muito bem-vindo Vai ser muito bem-vindo lá, tá bom? Será muito bem-vindo Quem sabe solta a voz e canta essa aqui com a gente, ó Tô ligando o amor Tchim, tchim, tchim! Tchim, tchim, tchim! Triste demais Solidão me pegou Agora vem me ver Estou pensando em você Eu te amo demais Estou louco pra te ver Perto, aqui, bem perto Amor predileto, sempre concreto Aqui com você Com grande prazer Oh, meu amor Vivo, vivo, eu sou Muito mais feliz Vivo no grau É paixão demais, menino Agora vem me ver Estou pensando em você Eu te amo demais Estou louco pra te ver Perto, aqui, bem perto Amor predileto, sempre concreto Aqui com você Com grande prazer Com grande prazer E aí, solta a voz E aí, solta o coração Essa é a nossa, essa é a nossa Bora, Rogério Vieira Tô com saudade Do seu calor Um minuto sem seus beijos Fico louco, amor Cada minuto Cada minuto Você faz falta Já estou indo te ver Com a saudade mimar Sou seu poeta O seu príncipe encantado Sou o seu amante Seu eterno namorado Faço o que for Preciso pra te ver feliz Você é a mulher O amor que eu sempre quis Vem, 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 vem Vem cá Porque enquanto eu te der vida Eu vou te amar Tô com saudade dos seus beijos Vem matar o meu desejo Vem me amar Vem, 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 vem E aí, solta o coração Essa canção eu fiz ela pensando no amor da minha vida Alô, Moaria! Ave Maria Tem que fazer uma granja aí, né, menino?